Música Educando para gerar respeito Esse foi o tema do primeiro fórum legislativo gerontológico de Goiás O evento foi promovido pelo deputado e coordenador da comissão de atenção a pessoa idosa Deputado Ricardo Quirino A qualidade, o nível que as palestrantes trouxeram para o evento Com todas as explicações, a participação, educou Aqui não era questão de dizer o que funciona e o que não funciona no nosso estado, no nosso país É transmitir conhecimento E a partir disso as pessoas que aqui estiveram saem para suas casas, trabalhos, suas afazeres Levando aquilo que eles conheceram aqui, não que todos não conhecessem Então educar para gerar respeito, estou muito feliz Durante as palestras foram abordados temas sobre previdência social A importância da inclusão do conteúdo gerontológico no ensino superior E as consequências do ageísmo para a saúde mental do idoso Estou com 66 anos e eu sou ativa E o ensinamento que as professoras deram Me ensinaram que eu não parei por aqui, eu tenho que continuar Eu nunca estive em um evento assim Agora, aqui hoje eu fui convidado Eu estou sentindo honrado por isso, viu? Por isso para mim é muito importante O fórum gerontológico realizado aqui no Auditório 2 da Lego Não foi pensado apenas para os idosos Mas para toda a população Inclusive para os mais jovens Gostei muito de participar Achei as temáticas abordadas aqui muito relevantes E já estou ansioso para o próximo evento que vai ter em Anápolis Depois vai ter aqui no dia de combate à violência contra o idoso É um tema muito forte E principalmente a gente que trabalha com a questão da segurança pública diariamente É muito importante trazer essa discussão para o dia a dia Ao fazer o uso da palavra O advogado Murilo Teixeira, um dos palestrantes do evento Falou sobre o impacto do envelhecimento na Previdência Social No momento que a gente for aposentar E no período da nossa vida ativa Como nós estaríamos contribuindo ali E quais são os benefícios que a gente pode ter ao longo da nossa vida É de suma importância que a gente possa ter conhecimento técnico E noções de como funciona todo esse procedimento Para que a gente possa ter qualidade de vida Naquele momento que a gente não estiver mais ativo na nossa sociedade Já a fonodióloga Lisa Torres falou da necessidade de incluir conteúdo gerontológico No ambiente acadêmico Porque você só muda uma sociedade pela educação Então mexer esses conteúdos, trabalhar esses conteúdos Nas matrizes curriculares dos cursos de graduação Você promove uma formação continuada E você prepara esses jovens para o mercado de trabalho O evento foi encerrado com a participação da neuropsicóloga Regiane Ferreira Sobre ageísmo Um termo usado para caracterizar preconceito com a pessoa idosa Toda vez que eu tenho ali uma atitude Um sentimento negativo em relação ao idoso Pode ter certeza Eu não estou falando do idoso Eu estou falando de mim Da minha dificuldade de lidar com o envelhecimento E eu acabo projetando isso E tendo atitudes tão descabidas E que inclusive precisam ser punidas legalmente Porque nós temos que aprender a envelhecer bem Frente a toda essa sociedade Um momento de aprendizagem Troca de experiências e conhecimento Foi assim o primeiro fórum legislativo gerontológico E o deputado Quirino já adianta Terá outros O próximo evento já está pré-marcado para Anápolis A nossa cidade é Anápolis E o terceiro para Lusiana Um na região metropolitana O outro na região do entorno E certamente o quarto será na região sudoeste A gente vai flexibilizando Mas Anápolis nós já temos o próximo O segundo fórum gerontológico legislativo do Estado de Goiás